E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje vamos ver 5 craques brasileiros que estão jogando na China Mas que querem voltar para o futebol brasileiro por causa do coronavírus É impressionante né cara, agora nem dinheiro mais consegue prender os caras lá Mas lembrando a você já no início do vídeo Cara, não estou afirmando que nenhum desses jogadores vai voltar para o futebol brasileiro Apenas estou dizendo que eles tem chances de retornar Então já vai deixando seu like aí embaixo cara Porque além de ser muito importante para você ajudar o canal a continuar crescendo Se você der like aí embaixo, tenho certeza que um desses jogadores vai ser anunciado pelo seu time Então deixa o like aí embaixo Também não se esqueça de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela Malfrão FC cara E agora sim, bora para o vídeo E para começar já vamos falar sobre a atual situação do Welkerson Ele é um jogador que já atua no futebol chinês faz muito tempo Para ser mais exato já são 6 anos dele jogando na China E só para vocês terem noção de como o cara se deu bem jogando lá no futebol chinês Atualmente ele é naturalizado chinês e atua pela seleção do país Hoje em dia ele defende o Guangzhou Evergrande Time no qual ele é ídolo Mas mesmo com todo esse amor pela China Elkerson já pensa em voltar ao futebol brasileiro Decorrente a toda essa epidemia de coronavírus no país Que acabou paralisando o campeonato local E como o Elkerson aqui no Brasil tem uma identificação muito grande com o Botafogo Muito já se comenta sobre a real possibilidade dele vir jogar no Glorioso Por pelo menos uma temporada Elkerson vai vir treinar no Botafogo para manter a forma Enquanto não passa essa epidemia de coronavírus na China E os dirigentes alvinegros estudam fazer uma proposta de empréstimo Pagando a maior parte do salário do atacante Mas também né, sabe-se que é muito difícil Por se tratar de um dos principais jogadores do Guangzhou Evergrande O segundo jogador que também está na China E que está com medo do coronavírus E que pode acabar retornando ao futebol brasileiro É o Alex Teixeira O jogador revelado pelo Vasco que fez sua carreira toda fora do Brasil Ele está na China desde 2016 Quando saiu do Shakhtar Donetsk E falando sobre a situação contratual do jogador Alex tem um contrato com Jiangsu Suning até o fim de 2020 O campeonato chinês está paralisado por tempo indeterminado E a maioria dos jogadores que atuam lá Pensam em se transferir para outras ligas Alex Teixeira já expressou várias vezes por meio de suas redes sociais A vontade de voltar ao Vasco E essa pode ser a possibilidade ideal para as duas partes Talvez um contrato parecido com o que o Botafogo vai tentar oferecer para Elkisson seria uma boa Outro jogador brasileiro que também está atuando na China E que pode acabar retornando ao futebol brasileiro É o volante Paulinho Na verdade o Paulinho já está no Brasil Ele veio manter a sua forma física aqui no Corinthians Clube no qual ele tem uma grande identificação no Brasil Paulinho tem um contrato muito longo com o Guangzhou Evergrande até o fim de 2023 Então a única possibilidade dele vir jogar no Corinthians Seria por empréstimo de uma temporada Até essa epidemia ser totalmente controlada Os dirigentes do Corinthians comentaram sobre essa situação E dizem estar atentos à possibilidade de repatriar o volante Paulinho hoje tem 31 anos Não é nenhum veterano E se encaixaria bem no Corinthians O problema mesmo é o salário dele que é muito alto Mas se conseguir chegar a um acordo com os chineses E se essa epidemia também durar mais do que o esperado Pode ser sim que o Paulinho jogue no Corinthians O próximo jogador que eu separei aqui para trazer para vocês E que tem ali chances razoáveis de voltar ao futebol brasileiro Decorrente ao coronavírus É o atacante Ricardo Goulart Esse inclusive também já retornou ao Brasil Não só ele como toda a sua família Obviamente né cara por todo esse medo de pegar coronavírus E assim como o Elkisson Ricardo Goulart também se naturalizou chinês E hoje defende a seleção da China E atua no Guangzhou Evergrande Goulart tem contrato até 2023 E um salário astronômico Mas mesmo assim como os demais ele não sabe o que vai ser do seu futuro Pois o campeonato chinês está paralisado Aqui no Brasil se especulou o nome dele no Atlético Mineiro Mas até o momento só especulação mesmo O complicado para qualquer time que queira contratar Goulart É o salário né irmão Hoje ele recebe um dos maiores no futebol chinês E por fim o último jogador que está atuando no futebol chinês Que é brasileiro e que também pode acabar retornando aqui para o nosso futebol É o atacante Roger Guedes Atualmente ele tem contrato com o Shandon Lunen até 2022 Ganha um salário muito alto Mas mesmo assim como os demais ele pensa em voltar ao futebol brasileiro Por conta do coronavírus O Atlético Mineiro aparece como grande interessado E inclusive já fez algumas sondagens por Guedes Mas sempre acabou esbarrando no fator financeiro Porém caso o campeonato chinês fique parado por sei lá mano Um ano ou algo do tipo por causa do coronavírus Ficaria mais viável a chegada de Guedes por empréstimo Com parte dos salários sendo pagos pelo time chinês Porque certamente esses jogadores tem que se manter em atividade Não tem como o cara só ficar treinando E o empréstimo é a forma mais fácil e rápida de resolver isso Então família esses são os 5 jogadores que podem acabar retornando ao futebol brasileiro Por causa do coronavírus Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo Qual desses 5 jogadores você contrataria pro seu time Já comenta aí que eu vou estar lendo os comentários de vocês E respondendo a todos Então rapaziada se vocês curtiram esse vídeo de hoje Cara deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho Porque é muito importante Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Grande abraço ao Francesco É nóis e fui! 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 Fui!